Notícias da Câmara dos Deputados A Comissão de Agricultura Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria o selo Arte Café para identificar o modo artesanal de produção e processamento dos grãos. Segundo o texto, caberá aos municípios estabelecer em regulamento os procedimentos para o registro dos produtores e as exigências para concessão de selo, além da responsabilidade pela classificação e fiscalização do produto. Não havendo regulamento municipal específico, será observada, então, a norma estadual. O texto aprovado foi substitutivo da relatora, a deputada Ana Paula Leão, do Partido Progressistas de Minas Gerais, ao projeto de lei 1454-23 do deputado Evair Vieira de Melo, também do Progressistas do Espírito Santo. O projeto de lei promove e protege a produção artesanal de café no Brasil, em favor da preservação histórico-cultural, do desenvolvimento econômico regional e da valorização dos produtos locais, disse a relatora. O selo, de acordo com o texto, tem como objetivos estimular o beneficiamento, processamento e oferta de cafés artesanais pelo produtor rural, valorizar a identidade da produção com o uso de técnicas tradicionais e regionais, agregar valor ao produto, aumentar a geração de renda na atividade e promover o desenvolvimento do mercado de cafés artesanais. O autor do projeto argumenta que o sistema produtivo do café artesanal exige do produtor rural meticulosa e incessante busca por qualidade em todas as etapas de produção, do plantio à colheita, à torra e à moagem e criteriosa seleção dos grãos para a obtenção da bebida. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Somos confrontados com uma mensagem poderosa sobre o poder da compaixão e da bondade no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 7, na Bíblia. A passagem destaca como a generosidade e a preocupação com os menos favorecidos podem ser uma fonte de bênção, não apenas para aqueles que a gente ajuda, mas também para nós. A mensagem nos lembra que ao negligenciarmos os necessitados e oprimidos, nós desconsideramos não apenas suas necessidades físicas, mas a oportunidade de sermos instrumentos de Deus para aliviar o seu sofrimento. A compaixão e a bondade não são apenas virtudes morais, mas expressões práticas de amor e cuidado pelos outros. Somos desafiados a não fecharmos nossos corações diante das necessidades dos que nos rodeiam, mas a agirmos com misericórdia e generosidade. Essa atitude de preocupação genuína com o bem-estar dos menos favorecidos é uma manifestação do amor de Deus em nossas vidas. Além disso, quando nós somos generosos, receberemos generosidade em troca também. Podemos então refletir sobre como nós temos praticado a compaixão e a bondade nas nossas vidas. Nós estamos dispostos a ajudar os necessitados a ser um canal de bênção para aqueles que sofrem? Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios 14, do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural